O que é isso? O que é isso? É a minha cicatriz. Isto é? Agora eu não sei se está... Está. Está fechada aqui. Estou aqui esperando a minha ameaça. Olha para mim. O que é isso? Não sei se volta a ser a mesma coisa, mas acho que é uma outra vida, quase. Há pessoas que me descrevem quase como se vissem, elas estão ao imaginar, estão a andar a imaginar e estão a ver. Há outras pessoas que dizem que vêem imagens que não têm nada a ver com a realidade, às vezes até que as perturbam, vêm familiares, vêm coisas abstratas. Há pessoas que ficam numa escuridão e eu acho que essas talvez vão perdendo a memória visual. Depende muito de cada um e da forma como se adapta. Espaço. Exato. Agora vamos fazer o B. Aquelas que não se lembra, pergunta, está bem? O F é o 4... 1, 2, 4. 1, 2, 4. Sim. Se quiser eu vou lhe dizendo... Não, tenho de me lembrar, não diga nada que eu tenho de me lembrar. Então, espalha. Temos aqui escrito Feliz Natal. Está tudo junto, só tem um espaço entre o Feliz e entre... Pronto, entre a palavra Feliz e a palavra Natal. Vejo o azul do rio, vejo um grande barco ali, só que não consigo ver as definições, branco, os telhados, a cor. Pronto, eu se tiver a olhar assim, eu vejo os carros assim, se eu meter o olhar para ali vejo os carros, depois chegam ali e desaparecem. Eu sou oi do rio. Bom dia! Welcome to the 34th edition of this historic marathon. Fantastic weather and a great backdrop this to what should be a fascinating morning of racing. O presidente da manhã fires a arma. . . . . . . . . Sim, você, eu falo. Obrigado. 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 Lá estarei. Obrigado.